Música Muito calor logo pela manhã e muita sujeira nas ruas próximas aos locais de votação marcaram o domingo de eleições em São José do Rio Preto. Para facilitar a chegada dos eleitores até as sessões eleitorais, os ônibus do transporte público municipal funcionaram de maneira gratuita durante o período de votações. O senhor está aproveitando a gratuidade do transporte coletivo hoje e já está indo votar? Isso, eu vou votar agora. Estou andando no ônibus, está de graça. Isso dá um incentivo para o eleitor chegar até o local de votação? Dá sim. Eles até aumentaram os ônibus hoje, está estranho, né? Acostumado andar no domingo, hoje está bem melhor. Ao redor das escolas onde funcionam as sessões eleitorais, foi possível ver Santinhos, material de propaganda impresso dos candidatos, jogados nas ruas e calçadas. O ato configura crime eleitoral e os infratores que forem identificados podem sofrer punições pela propaganda boca diurna. Na maioria das sessões em que a TV Câmara esteve no período da manhã, a votação foi tranquila, sem muitas filas. Os idosos, inclusive, aproveitaram esse horário para exercer seu direito ao voto. Faça questão de ver cívico. E qual que é a importância para o senhor de vir aqui ajudar a escolher os representantes do povo? Eu sou membro da sociedade, então eu tenho que participar de todo o movimento que ela promove. O senhor não é mais obrigado a votar? Por que o senhor faz questão de vir exercer o voto? Continuar minha ficha limpa. O senhor acha importante vir votar, escolher seu candidato? Eu acho sim. Eu acho que a gente tem uma cabeça e hoje a mocidade de outros já é cabeça diferente, né? Tá certo. Então cada um tem um prisma e a gente vai ver, enquanto Deus deixar, a gente vai lutando até o fim. Em diferentes sessões eleitorais, os rio-pretenses foram votar acompanhados da família. Eu acho que a gente tem que dar exemplos para as crianças, para os nossos filhos, para os nossos netos. E exercer a cidadania é muito importante. Então a gente tem que trazê-los para eles verem que a gente está vivendo esse momento. Durante a votação em Rio Preto, cinco urnas apresentaram problemas, segundo os responsáveis pelos cartórios eleitorais. Os equipamentos estavam instalados nas escolas Ademir Dib, Monsenhor Gonçalves, Roberto Jorge e Bento Abelaira Gomes e foram substituídas ainda no período da manhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho